O meu trabalho, que vem a ser idêntico à minha vida, eu sou o que se costuma chamar de workaholic, ou meu pai dizia que é uma doença da família, segundo ele, ele inventou esse nome, eu nunca vi esse nome escrito em lugar nenhum, mas ele disse que existe e se chama mentismo, e mentismo seria a doença do tubarão, que se parar morre, ele tem que ficar, parece que o movimento da água faz as guelras abrirem e aí, sei lá, essas coisas. Então, eu sofro disso, eu preciso trabalhar para viver, eu não sei lidar com o silêncio, graças a Deus o celular foi inventado, então eu posso fazer alguma coisa, porque lidar com o meu próprio silêncio, ou ao contrário, lidar com os sons terríveis do silêncio interior, para mim, é insuportável, então eu trabalho todos os dias, o máximo que eu posso, para não lidar com as questões. E comecei muito cedo, porque minha casa de infância não era uma casa normal, o que eu quero dizer com normal é, eu ia na casa dos meus amigos, e a sala era um lugar dos adultos, a sala era um lugar para se fazer as refeições, ou para receber novela, alguma coisa assim. Na minha casa, a sala era o estúdio do meu pai, não tinha distinção, então era uma bagunça, porque minha mãe passou a resistência dela, ela morreu faz 19 anos, passou a resistência dela tentando dar ordem, numa tentativa frustrada, e os filhos todos, como diz o meu pai, todos os três filhos deram errado, não tem nenhum dentista, nenhum médico, nenhum advogado, ninguém completou a faculdade, tem um irmão que não completou, se não me engano, o ginásio. Hoje é um músico reconhecido, ele fez a música de Central do Brasil, de Cidade de Deus, de estar em Hollywood fazendo cinema, mas não conseguiu se entender lá na escola. Mas a gente teve a educação, que eu acho que é a educação mais importante, eu sempre falo isso para os meus amigos, como pais que somos, eu e meu marido, que é ter prazer em fazer as coisas na frente das crianças, não fazer as coisas longe das crianças. Então, eu fui educada no meio da confusão, da vida de adultos, guardadas as proporções, mas eu vivi uma vida muito livre dentro de casa. Eu vi tudo, eu vivi tudo, eu senti tudo o que estava acontecendo ali, o processo de criar, o processo de... há questões, por exemplo, de ditadura, eu vivi a ditadura profundamente, como ela doeu, como ela foi impactante na vida da minha família, as prisões, tudo isso, mas nunca fui preservada. Aqui não é conversa de criança, não teve isso. E eu acho que essa educação, não tem preço essa educação, uma educação para a vida mesmo, para a vida adulta, porque não distingue, não tem essa coisa condescendente com criança. Então, eu, enfim, fui criada para isso, fui criada para criar. E, em grande parte da minha vida, tive muita dificuldade com isso, porque eu achava que eu talvez não tivesse o tal fogo da criação, porque eu sou filha de um cara que é insuportável, que é o Ziraldo, vocês conhecem. E, enfim, um cara que não tem fim na capacidade criativa dele. É um negócio louco, sabe? Ele desenha sem fim. Ele está escrevendo, não sei, cinco livros ao mesmo tempo, pensando em não sei quantas ideias, charges, teorias, muitas teorias sobre tudo. Então... Como é que é? Não, o papai? Não, acho que não. Ah, mas isso eu estou falando. Ele é especialista em generalidade. Então, ele convence até você. Acho que ele nunca olhou para uma planta. Porque eu me lembro. Exatamente, está vendo? Não, exatamente. Você vê como é? O próprio irmão, ele convence o irmão porque ele sabe mais que o irmão sobre uma coisa que ele não tem a menor ideia. Mas ele é uma pessoa extraordinária. E agora ele está doido porque ele teve um AVC e ele... O cérebro, que é uma máquina muito louca, que a gente nunca vai compreender. Quer dizer, eu, pelo menos na minha vida, acho que não vou entender nada do que se trata. Mas, vendo o que ele está vivendo, ele teve um AVC e comprometeu algumas partes do cérebro que eu não sei nem bem quais são. mas, basicamente, a da memória, tipo Dória, daquele seriado, a memória imediata. Então, ele tem uma conversa com você meia hora depois, ele tem a mesma conversa, esse tipo de coisa. Mas ele continua muito sagaz. Então, ele me liga, por exemplo, e fala assim, Oi, tudo bem? Eu sei que você está querendo me ligar, que você está louca para me ligar, então, eu já fiz isso antes para não te dar trabalho. Porque eu não liguei há dois, três dias. Ele é muito figurado. Bem, eu fui criada nessa casa com a minha mãe tentando dar ordem à família e o pai, que nem se dava conta que a gente estava ali, a única coisa que ele fazia era pedir para a gente lavar, trocar a água e lavar os pincéis. E isso podia ser às duas da manhã. Ele não tinha noção que tinha noite, dia, escola, essas coisas. E, depois disso, por causa da ditadura, eu tive uma decisão louca que foi fazer história. Eu que desenhava, eu que era dramaturga, que adorava escrever, tinha mania de escrever peças de teatro, fazer cenas com minhas irmãs, com minhas primas. A gente era dramaturgas mesmo. Quando cheguei, eu fiz dez anos, meu pai foi preso em sequência três vezes. Então, num período de dois anos, ele foi preso três vezes. E as prisões, porque o regime era muito louco. Então, por exemplo, se o exército prendia ou se a marinha prendia a aeronáutica, o exército não sabia, a marinha não sabia, aí ninguém queria sumir. Então, acontecia muito da pessoa ser presa e você demorar a descobrir por quem ou se foi ou se simplesmente desapareceu. Então, eu saí, eu tive uma espécie de um queda do paraíso. Fui criada nesse lugar indílico, na praia de Copacabana, na praia. Fui feliz que nem um passarinho. E aí, com dez anos, pá! Fui mandada para um lugar horrível chamado São Paulo. Ficar na casa do tio Zé. Exílio! Imagina aquela carioquinha da praia, né? Hoje faz 33 anos que eu moro em São Paulo, mas, na época, foi um trauma. Fui mandada para Belo Horizonte também, de onde eu estou vindo agora. e, olha, a dureza. Mas, esses dois lugares ficaram na minha cabeça. Em São Paulo, acabou virando a tia Cissa, mulher do tio Zé. Ela é responsável, muito responsável por eu amar tanto esse lugar aqui. E aí, eu fui fazer história. Fui ser comunista. Fui ser militante. Fui para o outro lado. Larguei essa questão toda artística. Realmente abandonei, porque achava que isso era uma coisa supérflua. A questão era a revolução. Tinha que acabar com esses caras. Tinha que acabar com os militares, com esses ditadores. Essa era a minha convicção. com os militares, com os militares, com os militares, com os militares.